Amanhã o Brasil disputa aqui na Capital Federal o terceiro lugar da Copa do Mundo, mas a grande final será no Rio de Janeiro. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro, lá no Centro Aberto de Mídia, falar com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. Faltam dois dias para a grande final no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, entre a Alemanha e a Argentina. E para manter a segurança dos torcedores na cidade, cerca de 26 mil homens vão trabalhar para garantir a tranquilidade no dia da partida. A maior operação de segurança pública já feita no Rio de Janeiro. É isso que turistas e moradores da capital fluminense vão ver no domingo, 13 de julho, final da Copa do Mundo. Quase 26 mil homens vão trabalhar para garantir a tranquilidade no dia da partida decisiva entre a Alemanha e a Argentina. Entre eles estão quase 15 mil policiais militares. Além do jogo, os profissionais vão atuar na segurança da presidenta Dilma Rousseff e dos chefes de Estado que vêm ao Rio para a final do torneio. Nós vamos ter aqui, pelo menos até agora, em torno de 15 autoridades, chefes de poder executivo. O Rio de Janeiro tem um movimento imenso de turistas independente da Copa do Mundo e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, garantir que esse evento ocorra como vem ocorrendo os demais. 800 homens da Força Nacional de Segurança também vão atuar no Rio na final da Copa do Mundo. Já estão aqui à disposição do comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro e as demais forças. Então, nós atuaremos dentro do que for preciso. Temos policiais civis, militares, peritos e bombeiros. Já um efetivo operando aqui desde o início da Copa, incrementado a partir dos jogos anteriores e agora para a final com a operação máxima aqui no Rio de Janeiro. Para reforçar a segurança, a Prefeitura do Rio e a Polícia Militar vão ampliar a área em volta do Maracanã, onde o acesso vai ser restrito. Assim como nos últimos jogos, os fechamentos das vias e dos estacionamentos começam às 11 horas da noite da véspera da partida. Mas o perímetro vai ser ampliado a partir de domingo de manhã, chegando até o entorno do Parque da Quinta da Boa Vista, que fica a cerca de 3 quilômetros do estádio. Só vão poder passar torcedores com ingressos, profissionais credenciados pela FIFA e moradores. A preocupação que nós temos é com o número de pessoas sem ingresso, ou com ingressos falsos, ou com credenciais falsas, ou com ingressos de outros jogos, ou pessoas que não têm nada a ver com o jogo, começam a gravitar desde muito cedo em torno do Maracanã, buscando ou analisando locais onde possa ter algum tipo de vulnerabilidade. Então nós vamos puxar cada vez mais esse entorno distante do portão definitivo do estádio.